Caxias cedia nos dias 21 e 22 de setembro a Romaria da Terra e das Águas. Promovida pela Diocese de Caxias, que integra a regional Nordeste 5 da Igreja Católica do Brasil, o evento tem como tema Água, Terra, Fonte de Vida, Dons de Deus e Direito de Todos. E o lema Senhor, dame desta água. A ideia é discutir os temas e propor soluções. Há muitos anos atrás já aconteceu uma Romaria aqui, só que foi Romaria só da Terra. E agora vale a pena a gente salientar que a gente está fazendo a Romaria da Terra e das Águas. Por que das Águas? Por causa da importância que se deve ter, as Águas. Hoje a gente sabe o que está acontecendo, as pessoas já não valorizam, se poluem demais. Nesse sábado, dia 21, a partir das 17 horas, as caravanas estão chegando ao Parque da Cidade, onde todos vão ficar acampados, vão assistir celebrações e atividades durante toda a noite. Às 21h30, nós teremos a celebração de abertura, a celebração oficial de abertura da 13ª Romaria da Terra e das Águas, que será a missa presidida pelo presidente da CNBB, Dom Valmor. E depois, que tem 1h30 da manhã, a celebração dos mártires. Cada diocese tem 15 minutos para falar. Vai falar das realidades, vai falar do rio que a diocese é banhada e assim por diante. No início da manhã de domingo, dia 22, uma caminhada percorrendo 7 quilômetros dentro de Caxias, encerra a Romaria da Terra e das Águas. Pela manhã do domingo, se tem a celebração de envio, que é às 6h, 6h30 da manhã. Essa celebração é para ter a duração de 15 minutos apenas. E depois se tem a fala da irmã Thea, ela que vai falar um pouco sobre a importância das águas na Bíblia. Ela vai falar mais a questão mesmo teológica. E depois a irmã Thea, que vai enviar o povo à caminhada. A caminhada vai ser de 8 quilômetros dentro aqui da cidade de Caxias. A equipe de comunicação está trabalhando para que todos sejam mobilizados. Todas as paróquias do regional dioceses estão com seus encontros preparatórios para este momento aqui da Romaria. Então na nossa diocese aqui a gente já fez vários encontros com toda a diocese, com todas as paróquias. E também as demais dioceses já estão mobilizando todo esse povo, esse povo de Deus, para esta caminhada aqui, para este momento aqui da Romaria. Do mesmo modo, a equipe de infraestrutura está cuidando para que tudo esteja pronto para abrigar as mais de 50 mil pessoas. Então a expectativa aqui é entre 30 e 50 mil pessoas e para isso precisa de uma infraestrutura grande. Por isso foi escolhido o bispo, a diocese e os padres escolheram o parque da cidade para poder acolher a todos. E para isso a diocese está disponibilizando de 50 banheiros com chuveiros. Há já visto que esses romeiros vão chegar a partir das 4, 3 horas da tarde aqui. Vão ficar à noite em vigília e somente no outro dia, no domingo, é que vai sair a grande Romaria pelas ruas da cidade. E para isso a diocese oferece pelo menos o mínimo possível para que eles possam serem acolhidos aqui no parque da cidade. Então a questão do som está preparado, iluminação. O convite é para que todos participem desse grande momento. Sábado a partir das 6 horas da tarde aqui no parque da cidade começa a grande vigília da Romaria da Terra e das Águas com a participação de todo o estado do Maranhão e até também de outros estados. Sim, venham participar conosco desse momento festivo, desse grande momento que nós vamos viver nos dias 21 e 22. A gente precisa estar aqui acolhendo a todos que vão vir de outras cidades, de outras dioceses e até de outros estados também.